Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar texto no seu vídeo usando o InShot. Na aula passada eu ensinei, né, como a gente importa os vídeos aqui pra dentro. Então, você vem aqui em vídeo, escolhe o vídeo da sua galeria do celular que você quer editar. Eu vou pegar um vídeo no mesmo formato que eu usei no vídeo anterior. Vou mudar aqui o canvas, tá? 16 por 9, pra ficar no formato certinho. E a gente vai começar, então, a fazer a edição. Antes disso, eu vou só tirar o volume aqui pra não atrapalhar a minha narração. Enfim, quando você tem aí o seu vídeo, né, na sua linha do tempo, você vai avaliar. E quando você quer, né, inserir um texto dentro do seu vídeo, você vem aqui, ó, procura a ferramenta texto. Aqui nessa barrinha de ferramenta, é só você rolar com o seu dedo, clicar aqui em texto. Ele vai abrir uma caixinha de texto pra você escrever. Então, eu vou escrever aqui, ó, meu texto, ok? Pra você movimentar o seu texto e posicionar onde você quer, é só você clicar com o seu dedo em cima da tela. E com o seu dedo mesmo, você consegue mover esse texto pra qualquer lugar do vídeo, ok? Vou deixar aqui centralizado. E a gente vai perceber que, ó, aqui nós temos outras opções pra gente editar o nosso texto. Então, vocês estão vendo que tem esse círculo colorido, tem aqui duas letrinhas A, que é onde a gente muda a nossa fonte, onde a gente alinha o nosso texto e onde a gente faz a nossa animação. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Aqui dentro da nossa linha do tempo, a gente tem, ó, o texto, ele ficou curtinho. Aqui ele não aparece, aqui ele aparece, depois ele some. Se você quiser deixar o seu texto por mais tempo no seu vídeo, você clica aqui nas extremidades, onde tem essa setinha, e arrasta, tá? E aí, ó, ele vai ficar por um período maior dentro do seu vídeo. Se você quiser posicionar esse texto, né, ao longo do seu vídeo em outro local, é só você segurar no meio do seu texto, e aí ele vai ficar assim, ó, mais opaco, com uma cor mais opaca. E com os seus dedos também, você vai movimentar até chegar no local que você quer que o seu texto apareça. Quando o cursor tá assim, ó, sem aparecer o meu texto, significa que não tem texto no vídeo. À medida que ele vem aqui pra cima, ele aparece e depois ele some. Então, por aqui você controla a duração e a localização, né, o tempo em que o seu vídeo vai ficar aparecendo. Vou deixar ele um pouco mais curtinho, vou trazer ele bem aqui pro começo do vídeo. E agora, a gente vai fazer outras edições nele. Quando eu não clico em cima dele, ó, ele já abre ali aquele X, aquele sinal com aquelas setinhas. Essas setinhas é pra eu aumentar o tamanho do meu vídeo. Então, eu posso clicar aqui, ó, nas setinhas, e com o meu dedo eu posso aumentar o tamanho ou girar o meu texto também por aqui, tá? Vou deixar ele assim, um pouquinho grandinho, vou descer ele aqui pra gente editar mais coisas. Olha só. Então, quando a gente clica aqui no lápis, ó, vou clicar aqui em cima da bolinha do lápis, ele vai voltar aquelas ferramentas que eu tinha mostrado pra vocês. Então, o círculo colorido, eu vou mudar as cores do meu texto e também fazer alguns efeitos. Então, vocês percebam que o texto, a gente pode colocar uma cor por aqui, ó, clicando nesse círculo que tá todo colorido aqui no meio, você tem a opção de tá escolhendo uma cor aqui, ó, pela barrinha e pelo tom, né? Você vai escolhendo aí uma cor que você quer por aqui, mais personalizada. Aqui ele traz também algumas cores sólidas, então, ó, o vermelho, vou colocar um roxo, é só eu clicar em cima que ele muda a cor do texto. Eu vou deixar em branco até pra ficar mais visível pra vocês. Percebam que do lado do texto, a gente tem borda, tá escrito borda. Então, aqui, quando eu clico em borda, eu vou ter as mesmas opções, só que pra borda. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no quadradinho todo colorido, eu vou ter acesso à barrinha e ao quadro de tons. E aí, ó, eu criei uma borda no meu texto. Da mesma forma, eu tenho como, né, fazer aqui com as cores sólidas. E aqui embaixo, a gente vê o tamanho, né, da borda. Então, ó, eu posso, né, deixar uma borda bem fininha, 23%, ou uma borda bem grande, até 100%, tá? Então, aqui nessa barra aqui embaixo, a gente vai mudar aí a espessura da nossa borda. Do lado de borda, a gente tem sombra. Então, a sombra vai criar o quê? Uma sombra no seu texto. Vou colocar em preto. E aqui, ó, eu posso mudar no eixo X e Y, né, a direção da minha sombra. Essa borda ficou muito, muito espessa. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina pra gente conseguir ver melhor as sombras, tá? Então, a sombra, você vai brincando com os eixos aqui e também com a opacidade dela. Então, você pode deixar ela mais distante do seu texto, na verdade, ou mais grudadinha no seu texto. Por aqui, você mexe, então, nas sombras. Nós temos também o rótulo, que fica do lado de sombra. Então, o rótulo, ele vai criar como se fosse uma espécie de fundo, né, um adesivo. Isso é bem legal, porque dá muito destaque pros nossos textos. Fica muito melhor do que você deixar só o texto no seu vídeo. E aí, vocês percebem que tem vários formatos, ó. Tem um quadradinho, tem um meio transparente. Então, é só você clicar aqui nessas opções até você achar uma que te agrade mais. Eu vou deixar essa aqui, ó, redondinha, tá? E aqui no rótulo, a mesma coisa. A gente consegue trocar as cores do nosso rótulo, tá? A gente consegue mexer com bastante coisa. E aqui é a opacidade do nosso texto, né? Então, a gente pode deixar, ó, tudo meio transparente ou bem nítido aí pras pessoas, tá? Então, a gente tem todas essas opções pra gente trabalhar no nosso texto. Borda, sombra, rótulo e opacidade. E aí, com o tempo, vocês vão brincando dentro do aplicativo pra conhecer tudo, tá? Do lado do círculo colorido, nós temos as letras AA. Isso aqui são as fontes, ok? O aplicativo, ele já traz algumas fontes com ele. Você pode baixar algumas fontes também no seu celular. Você pode ir naquele site da fonte, enfim, tem vários sites que disponibilizam fontes pra gente baixar de forma gratuita. E aí, você pode clicar aqui em importar. E aí, você vai nos seus arquivos, pega a fonte, né? Se você tiver alguma, por exemplo, essa Hallway aqui, eu que baixei. É uma fonte que eu baixei e instalei. Mas, se você não tiver, né, nada pra você baixar aí dentro do seu celular, você pode vir aqui nessa sacolinha, tá? E aqui tem algumas opções de fontes, né? E algumas são grátis. Então, se você gostar de alguma dessas gratuitas, você pode baixar pra dentro do seu aplicativo, tá certo? Mas, já tem algumas aqui. E aqui que você troca. Então, ó, quando você vai mudando aí as fontes, né? Você vê alguma aí que faça mais sentido pra você. Do lado das fontes, a gente tem também o alinhamento dos textos, né? Então, a gente tem primeiro o tamanho do texto. Eu também posso regular por aqui, não só na tela, mas aqui também eu posso vir pra regular com mais precisão o meu texto. Aqui eu vou ter o espaçamento entre as letras, tá? Então, eu posso deixar mais espaçado, mais juntinho. E aqui, essa última, é se fosse um parágrafo, né? Ele ia fazer o espaçamento entre as linhas do parágrafo aí. E a última opção, é essa opção que tá aqui, essas bolinhas se mexendo, é a animação. Isso, gente, é muito legal, tá? Tem as animações básicas, ó. Eu vou colocar umas aqui pra vocês verem, ó. E aí, você pode também selecionar tanto a entrada, que tá aqui em cima, como a saída. E aí, ele vai colocar uma animação na sua entrada e uma na sua saída, tá? Saída que a gente fala é quando o seu texto acaba aqui. Então, se você colocar alguma animação aqui no final, ela vai aparecer na saída. E aqui é na entrada, no começo do seu texto, tá? Então, eu vou voltar aqui com vocês de novo, na parte de animações. E aqui embaixo tem o loop, ó. Então, tem vários tipos de animação que você pode fazer no seu texto. E fica muito legal, porque chama bastante atenção, né? Olha esse aqui da batida do coração. Então, é isso, pessoal. A gente tem todas essas ferramentas pra gente poder trabalhar com o nosso texto. Além disso, a gente também pode... Por exemplo, aqui eu escrevi meu texto. Se nesse momento do vídeo eu quiser inserir um outro texto, eu vou clicar de novo aqui em texto. E eu posso vir nesse reloginho aqui, ó. E ele vai me dar os textos que eu já fiz, né? Então, textos que eu já usei em outras edições. E eu tenho a possibilidade de vir aqui, tocar em algum deles e copiar novamente. Então, se você sempre edita com o formato de texto, é legal que o aplicativo já deixa essa memória pra você não precisar fazer tudo de novo. Então, essa técnica do reloginho é muito interessante, tá bom? Bom, pessoal. Já vou encerrar aqui a aula, tá? Na última aula eu já ensinei como tirar a marca d'água aqui do enxote e como salvar o vídeo. Então, vou parando por aqui pra gente não ficar com uma aula muito extensa e vocês não perderem tempo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.